Olá amigos da TV Aramaçã, agora você irá conferir o coquetel de aniversário do Aramaçã, 82 anos desde já. Parabéns Clube Atlético Aramaçã. São esses os grandes colaboradores do Aramaçã. E aqui hoje eu peço mais uma vez a Deus a proteção e a gratidão de tornar o Aramaçã o maior clube social do Brasil. Muito obrigado a Deus. Obrigado. Obrigado. É, 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 é. É hora, é, 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 é. Estamos aqui no coquetel de aniversário do Aramaçã, 82 anos. E ao meu lado, nada mais, nada menos do que o presidente do clube, José Eduardo, que fez um discurso emocionado, José Eduardo. Mais uma vez, um prazer estar falando aqui com você. Eduardo, você sabe, estamos numa noite de festa, era maçã, completando aniversário. É uma história rica de realizações, é um clube que só cresceu, foi um clube de um crescimento ascendente. E tudo isso deve-se a inúmeros colaboradores que o Aramaçã tem. Eu acredito que não tem nenhum clube no Brasil que tem tantos colaboradores como o Aramaçã. Um dia, conversando com o presidente do clube, ele me disse, José, lá no Aramaçã, o pessoal trabalha de graça. Aqui, nós temos que pagar. Lá eles pagam arbitragem, pagam técnicos, pagam coordenadores. O Aramaçã tem pelo menos uns 500 colaboradores que trabalham de forma graciosa para o clube. E do seu discurso, eu queria que você falasse um pouquinho da emoção sua naquele discurso, você lembrando algumas coisas que associados falaram para você durante esse tempo. Eduardo, você me conhece e eu te conheço desde criança, seu pai, sua família. Eu também comecei no Aramaçã como um office boy, sabe? Eu não tinha dinheiro para ficar sócio do Aramaçã. Quando eu cheguei em Santo André, eu também sou daqueles que pulavam o muro para ver o Aramaçã. E meu sonho era ser presidente do clube. E eu consegui, com muito esforço, muita ajuda. Tive equipes ao meu lado, para você ter uma ideia, eu tive o William, o Antônio Carlos Moreno, o Igor. Sim, realmente, hoje tem o Edson Costa, um colega de vocês. Tem o Paulo Cunha, o Dair Faustino, Paulino. Enfim, eu sempre trabalhei com equipe. Mas você disse, realmente, tem hora que nós temos que falar com o coração. E hoje eu falei coração. O Aramaçã realmente é um clube diferenciado. Eu disse lá e repito, o sócio do Aramaçã é diferente. O sócio do Aramaçã é apaixonado pelo clube. Não é aquele sócio que vem no verão, fica sócio, usa piscina e vai embora. Você sabe, o sócio do Aramaçã, ele é adimplente. A menor taxa de inadimplência de clube do Brasil é o Aramaçã. Por quê? Ele frequenta os campeonatos, toda essa grade de esportes. Se não, se ele não pagar, ele não entra no clube. Então ele é fidelizado. Sem dúvida alguma. E eu sou um deles. Sempre estive presente aqui no Clube Atlético Aramaçã. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção no seu discurso. Você falando do ressurgimento do Aramaçã. O Aramaçã deveria ter duas datas de aniversário. Uma que foi o surgimento, dia 6 de agosto de 1930. E outra na gestão do Álvaro Nozé, quando eles resolveram aterrar o lago. Foi crucial. Essa medida da gestão do Nozé, que foi em 1966 a 67. Foi aterrar o lago do Aramaçã. O saudoso lago. Que naquele momento, ele estava já poluído. Cheirando mal. Atrapalhando o clube. Então foi essa medida da gestão do Nozé. O grande presidente do clube. O eterno presidente do Aramaçã. A quem a gente não cansa de render homenagem a ele. Tanto é que tem um busto dele no Aramaçã. E sempre que eu preciso... Tem um ginásio no nome dele? Ginásio. E aí vem os outros. O Almir Vespa. O Roberto Belice. O Toninho Guilhem. O Garrido. O Galante. Eu na minha segunda gestão. São sete presidentes vivos. Que somados. Dão 48 anos. Dos 82 anos do Aramaçã. 50 anos. Estão vivos. Estão presentes. Com saúde. Agora eu queria que você falasse desse momento atual. Esse mês de aniversário. A gente sabe que tem vários eventos. Nesse final de semana teve até o Brasil Master jogando contra o Aramaçã. Tem a corrida no dia 19 de agosto. E muito mais vem por aí, né? Talvez dando em primeira mão para vocês. Sábado agora. Dia 11 de agosto. Vem o Master do Corinthians. Com o Birubiro. Viola. A Taliba. O grande time do Corinthians. E na Prêmio Lar vai ter a Gaviões da Fiel. Aqui regional. Contra uma seleção do clube. Então esse. O mês de aniversário do Aramaçã. Ele é recheado de eventos. Aramaçã que é o palco dos grandes eventos. Aqui nós temos Rei Connick, Roberto Carlos, Xuxa, Djavan. Nós vamos trazer agora no baile de aniversário. A banda Trilha Sonora. E a banda do Nobre. É um baile de gala. Em black tie. De gala mesmo. A quem eu convido os associados. E convido também os assinantes da TV Aramaçã. A TV Aramaçã. Para comparecerem. Eu estava até falando com o Paulo Cunha. Que o Aramaçã está fazendo aniversário. Mas quem ganhou presente é o associado. Não tem a dúvida. Eu como diz. Quem paga a conta aqui no clube é o associado. O associado do Aramaçã. Eu insisto. É diferenciado. Ele paga em dia. Ele frequenta. É um associado presente. Você faz assim. Tem campeonatos começando 6 horas da manhã. Tem a turma das 6 horas da manhã. Às 7. Hoje durante a semana nós temos futebol. Às quartas-feiras. Tem o rachão de terça e sexta. Aramaçã. É... Essa cidade esportiva. Nós temos uma escola de esporte. Com criança de 3 a 7 anos. Que vai completar 18 anos. O meu filho, o Cássio, seu amigo. A Marcela, minha filha, também sua amiga. Os dois frequentaram o Paê. Os dois são pais. Me deram os netos. E frequentaram o Paê. Uma escola de esporte. Que inicia criança ao esporte aqui no clube. Hoje o Edson Costa não está presente. Porque está nos Jogos Olímpicos de Londres. Está muito bem, aliás. Agora eu queria que você terminasse a entrevista. Falando da frase dele. Você comentava até em off comigo. É uma frase que faz o associado que está assistindo agora a TV Aramaçã. Aliás, que foi implementada na sua gestão. Faz um pouco refletir e mostrar o que é o associado do Aramaçã. Eduardo, eu vou falar de duas frases. Uma, as duas, na minha opinião, são antológicas. Uma do Edson Costa, grande amigo do Edson Costa, vice-presidente. A quem eu dedico o máximo da minha amizade. Saudade. Está fazendo uma falta enorme nesse mês de aniversário. Mas ele disse que de todos os patrimônios que ele tem, o último que ele um dia venderia, que é o título do Aramaçã. Esse ele ia deixar para o final. Logicamente, rezando para nunca precisar vender o título do Aramaçã. A outra, Eduardo, ela foi dita, foi colocada por um cronisca, o doutor Carlos Gaiarsa, na década de 40. Ele disse mais ou menos assim. Se ele pudesse dar um Aramaçã a cada criança de Santo André, ele daria. Ele quis colocar de outra forma. De que ele desejaria que cada criança tivesse um clube como o nosso, para se divertir, para aprender, para se educar. Tivesse a oportunidade de usufruir dessa infraestrutura. É isso, Eduardo. O Aramaçã é isso. É a cidade de Aramaçã, da qual todos nós orgulhamos. Agora, com a TV Aramaçã, realmente é um clube referência no ABC. É um clube, na minha opinião, o maior clube do Brasil, Aramaçã. Que ele agrega, realmente, família, esporte, sabe, bem-estar. Isso é o nosso clube, na qual a gente reverencia no seu 82º ano de aniversário. Parabéns a todos os sócios. Zé, obrigado pela entrevista. Parabéns aí pelo trabalho e parabéns pelo discurso. Foi realmente muito emocionante. Todo mundo ali parabenizou demais. Todo mundo gostou muito do seu discurso, viu? Generosidade sua, Eduardo. Eu também sou fã de vocês. Sei o quanto é difícil falar. Muitas vezes a ideia é grande, mas a gente não consegue passar em palavras. Mas, estamos aqui. Quando o coração fala, fica mais fácil. Tá certo. Esse é o José Eduardo, presidente do Clube Atlético Aramaçã. E aí Muitas vezes a ideia é grande, mas a gente não consegue passar em palavras. Estou aqui na festa dos 82 anos do Clube Atlético Aramaçã. E uma das personalidades, o prefeito Aydan Ravim, aqui presente na festa de aniversário do Aramaçã. Você, o senhor, que também é sócio aqui do Clube Atlético Aramaçã, né? Com o maior prazer, sócio e adoro vir aqui. Muitos amigos da velha guarda, pessoal novo aqui. E meu filho hoje frequenta com o maior prazer com os primos. Adora vir no Aramaçã. Até falei no nosso depoimento que eu me lembro de quando vinha aqui nos bairros do Aramaçã. Baile do Francisco Petrônio, Baile do Havaiano, Baile do Clube, que era branco, preto e vermelho, que ainda existe, eu venho. Então é muito gostoso a família Aramaçã, né? Que tem um carinho especial e muito bom de se curtir e se divertir aqui. E na hora que o senhor estava dando o depoimento, você comentou ali sobre o seu pai, que disputava remo aqui no Aramaçã, que você adorava utilizar uma camisa que tinha um A, né? Que lembrava Aramaçã e o Aydan. Você vê, eu era molecão e com 11 anos de idade eu já tinha quase 1,80m de altura. E ele tinha aquela camiseta vermelha, que era de regata, com um A grande. Eu adorava usar porque era o Aydan e Aramaçã. E dia 19 vai ter uma passeata, né? Uma corrida com passeata também do pessoal. O pessoal me convidou e falou que vai fazer uma camisa com um A, pra gente vir aqui e participar junto. Não posso faltar, né? Então dia 19, 8 horas da manhã, estaremos junto com o pessoal, pra matar essa saudade, pra andar com eles aí. E assim, era uma coisa inesquecível, porque eu usava aquilo pra tudo. Enquanto não acabou a camisa, um furinho, dois furinhos, não tinha problema. Era a minha camisa. Teve que virar pó a camiseta. Ah, teve que acabar. Enquanto não acabou a camiseta, não virou pó, não teve jeito. E qual a importância pra cidade de Santo André, o Clube Atlético Aramaçã? Olha, o Clube Atlético Aramaçã é um exemplo. Exemplo de união, exemplo de família, exemplo de trabalho de todos. Esse pessoal, como eu falei, em toda essa história do clube, a gente não sabe de nenhum golpe que foi dado. Levaram o dinheiro embora, fizeram alguma arte. É administrado com muito carinho, com muita seriedade e ele é autossuficiente. Isso é bom demais pra que a gente consiga mostrar pra todo mundo que dá pra fazer uma gestão limpa, séria, com uma enorme quantidade de associados, como nós temos aqui, e fazendo um caminho muito bom. Dando exemplo pra cidade toda, o Aramaçã tá de parabéns. Eu falei que é um jovem senhor de 82 anos, que merece continuar no top. Eles não param de investir. E isso é muito importante pra cidade. Aidan, queria agradecer pela entrevista, te parabenizar e pelo trabalho à frente da cidade de Santo André. E gostaria que o senhor deixasse um recado pro pessoal que tá vendo a TV Aramaçã. Olha, não deixe de frequentar, não deixe de vir com a família, não deixe de participar. Venha trazer opinião, venha trazer a sua vontade, venha participar realmente. Porque é muito fácil ficar de fora e falar, ah, não deu certo, não tá bom, não pode. Você tem que estar aqui, tem que estar junto. Vai ter eleição de novo do clube, eleição dos conselheiros, eleição do novo presidente. Participe, venha aqui, faça força pra poder cobrar mais, pra poder fazer mais e esse clube ficar cada vez melhor. É meu, é seu, é nosso, é de todo mundo aqui. Aidan, sucesso. Muito obrigado. Esse foi o prefeito Aidan, prefeito de Santo André, participando aqui do Clube Atlético Aramaçã. Estamos aqui no coquetel de aniversário do Aramaçã, 82 anos. E ao meu lado aqui o René Naves, que é vice-presidente de patrimônio do clube. René, queria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua área do Aramaçã e várias obras em vista, né? Sim, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite aos associados, aos assinantes da NET também. Realmente essa gestão é uma gestão preocupada em trazer e resgatar o sócio, ou seja, a frequência no clube. Então, estamos no meio da nossa gestão, já passado um ano e meio. Algumas obras se destacam e outras obras vêm a caminho também, né? Criamos aqui recentemente o Espaço Gourmet, um conjunto de churrasqueiras, com forno de pizza, freezer, que possibilita a família realmente que mora em apartamento e em casas, vir para o clube passar horas agradáveis. Esse espaço realmente tem sido uma demanda muito boa, tem sido um sucesso. O que nos está inspirando, inclusive, através de chamados e solicitações de outros associados, construir áreas semelhantes dentro do clube. Afinal, são 70 mil metros quadrados, quase 30 mil sócios, que exigem uma demanda constante e variável. Esse espaço fica ali perto do ginásio, né? Do Álvaro Nozé. Correto. O ginásio é o nosso padrão olímpico. Vale sempre destacar que a cidade hoje, Aramaçã, é uma cidade preparada para receber, nas Olimpíadas de 2016, alguma delegação para se adaptar. Ou seja, nós estamos prontos para atender esse pessoal. Temos também, a curto prazo, a inauguração do espaço skate, possivelmente, por dia das crianças agora, uma atividade fantástica, que existe também uma necessidade de segurar os jovens dentro do clube. E, entre eles, o sonho maior, que é a criação do estacionamento. Estacionamento com quase 400 a 500 vagas, que ainda demanda licenças e alvará junto ao município e ao estado. Mas, realmente, o grande objetivo e o sonho dessa diretoria é concluir esse estacionamento para fixar, realmente, o sócio durante o período dentro do clube. E é uma coisa que o associado gostaria de ter há muito tempo já, né? Que é estacionamento interno. É, a demanda e volta de áreas em função do mercado imobiliário, a explosão do mercado imobiliário, fez com que a gente perdesse áreas próximas. Então, o associado tem a dificuldade, realmente, de vir e estacionar. Você entendeu? Então, abrindo essa possibilidade de ele ficar dentro do clube, tenho certeza que a frequência vai aumentar em muito. Então, é um sonho. E a gente vai conseguir, porque o conselho também está empenhado, e essa demanda não é de uma diretoria, é uma demanda por associada. Agora, você falou bastante de trabalho, a gente sabe que o clube está trabalhando demais para melhorar para o associado, mas, além disso, você é um sócio que desfruta bastante. Como que é a emoção? Aí, 82 anos de clube, agora você participando dessa gestão que vem trabalhando demais para melhorar para o associado. Ah, falando como sócio, o nosso campeonato de futebol é o maior do Brasil, né? Vocês acompanham aqui pela NED de vez em quando os nossos jogos. São 500 jovens na categoria mirim, pré-mirim, e quase 2 mil, vamos chamar pré-veteranos, quase-veteranos, ou um pouco mais de veteranos. Então, todo final de semana, nós temos simultaneamente quatro campos tendo jogos. O Dagi tem uma demanda de quase 70, 80 jogos no final de semana. Quer dizer, é muito jogo, é muita bola, é muita rede sendo estufada, você entendeu? Então, é muito bacana mesmo. Como associado, e agora temos a festa de aniversário, esse mês é um mês cheio de atividades, né? Muitas atividades, que vai culminar com o baile. O baile é dia 25, com o show do Dudo Nobre. Quer dizer, é uma festa de gala, realmente, que a cidade merece, a gente proporciona aos associados e aos convidados. Bacana, Renê. Muito obrigado aí por sua participação. a TV Aramaçã e mais um projeto dessa atual gestão que está dando certo. Queria agradecer demais aqui essa entrevista e parabéns, e muito sucesso. Legal, muito obrigado a todos. Desfrutem e a gente convida vocês, vizinhos, amigos da cidade, venham conhecer o Aramaçã, venham participar das nossas atividades. Uma boa noite. Estou aqui ao lado do Batista, que é diretor social do Clube Atlético Aramaçã. Então, Aramaçã, completando hoje, Batista, 82 anos, imensa alegria. Aramaçã com vários projetos. Queria que você falasse um pouquinho da sua área social. Tem aí um baile de gala chegando no Aramaçã. Exatamente, Bianchi. Hoje nós estamos aqui comemorando 82 anos de Aramaçã. É uma imensa felicidade, sabe? Todo mundo aqui comemorando, congratulando. E agora eu vou falar do baile de aniversário. O baile de aniversário vai ser noite de gala, noite de gala, que todos nós, associados, estamos esperando. Vai ser dia 25 de agosto, com uma excelente banda, Faixa Nobre. Uma atração fantástica, que é Dudu Nobre Banda. Temos também o buffet Aramaçã, que é um dos melhores que tem aqui da região, que vai fazer a parte de gastronomia para nós. Vai ter, sabe, muita gente famosa, gente assim, da nossa coletividade, prefeito, vai ter as autoridades. Enfim, um grande público que estamos esperando. O Aramaçã, que há pouco tempo aí, teve a Festa Junina. Foi um enorme sucesso. Eu também, como sócio, estive presente. O preço, muito bom. Coisas de qualidade, não só as comidas. Enfim, foi uma festa excepcional aqui no Aramaçã. Eu queria que você falasse um pouquinho dos resultados dessa Festa Junina. Que eu não vi nenhuma violência, que é uma coisa que deve ser sempre lembrada. E no Aramaçã, deu para ver que foi um ambiente bem familiar, né? Exatamente. Por isso que foi um estouro. Estouro que eu falo, estouro de pessoas, estouro de felicidade. O pessoal veio aqui para o Aramaçã com a sua família, sabe? Não teve, graças a Deus, nenhum índice de briga, vai? De assalto, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso, cada vez, cada ano que passa, o Aramaçã está, sabe? Trazendo o associado de novo para os eventos, né? Por quê? Por causa da segurança, sabe? A hora que você adentra aqui para o Aramaçã, você sente, sabe? Que todo mundo é amigo, todo mundo se abraça, sabe? Então, isso aí, para nós, é muito gratificante. E outra, ainda mais por cima, tudo que é feito aqui nesse clube, Nós procuramos sempre fazer o melhor, que seria para o associado. É em termos tanto de shows, em tantos eventos, é em termos, assim, de segurança. A gente pensa em tudo que é para trazer o associado e deixar ele confortável aqui dentro do Aramaçã. Você comentou anteriormente aí sobre esse baile de gala, de aniversário aqui do Aramaçã. Mas eu estou sabendo que tem mais projetos aí em vista. E que está chegando aí uma noite portuguesa que vem para arrebentar. Exatamente. Além da noite portuguesa, nós vamos ter uma noite do flashback. Nós vamos ter também a noite do Halloween. Vai ter o encontro de gerações, sabe? Daqui para o fim do ano tem muitos eventos. Sabe? A gente vai estar fazendo a programação, o associado vai estar sabendo. E a gente espera que todos participem. Tá certo. E o senhor Batista, diretor social Batista, muito obrigado por sua participação aqui na TV Aramaçã, que é um projeto também dessa atual gestão. Deixa um recado aí para o associado que está assistindo. Olha, meus queridos amigos, associados, esperamos vocês sempre em todos os eventos do social que estão para virem. Espero vocês esterem junto com a gente para estar comemorando todos esses tipos de eventos. Um grande abraço e feliz Aramaçã. Valeu, Batista. Muito sucesso. Obrigado, Bianchi. Estou aqui no coquetel de aniversário do Aramaçã, 82 anos. E ao meu lado, o Paulo Cunha, vice-presidente administrativo. Também com sorriso no rosto. 82 anos do Clube Atlético Aramaçã, né, Paulo? É, a gente só tem a comemorar esses 82 anos, né, até porque é um sinal de vida muito grande e o Aramaçã continua com a vitalidade, com aquela energia de quando começou. E isso é muito positivo, né? Agora, eu estava conversando aqui com o Paulo, ele que é vice-presidente administrativo, e ele falou de um projeto aí para tentar melhorar um pouquinho a situação de bebida alcoólica dentro do clube. A gente sabe que hoje em dia está muito rígida essa venda de bebida alcoólica em todos os lugares. E aqui no Aramaçã não é diferente, né? É, aqui a gente tem um problema adicional, porque aqui é um clube, né? Então, teoricamente, as pessoas vêm aqui para se divertir e o álcool, muitas vezes, está relacionado com a diversão. Só que existe uma lei no meio de tudo isso. Então, o álcool, ele é liberado para maiores de idade e não é liberado para menores de idade. Então, nós temos que educar o nosso público interno, educar os pais com relação à proibição do consumo de bebida alcoólica, porque muitas vezes o pai, ele acha que o filho, estando aqui dentro do clube, naturalmente, ele já está livre desse problema. E a gente sabe que é um problema social. O consumo de álcool, ele é crescente no mundo, no mundo inteiro, e o Brasil não é diferente. Agora, a gente tem que trazer isso para um nível aceitável, vamos dizer assim. A gente não tem esperança de erradicar totalmente esse problema, porque seria... Se eu descobrisse a fórmula, eu ia vender para a ONU e eu ia ganhar o prêmio Nobel da Paz, né? Mas, algumas coisas a gente pode fazer. E vamos fazer, que é um processo educativo, estamos iniciando agora um processo educativo, envolvendo tanto os jovens quanto os pais e os responsáveis. As pessoas não devem achar, porque a criança está dentro do clube, que ela é o clube que tem que se responsabilizar pela atitude da criança, né? Do jovem. Então, nós estamos com um grupo de mais de 20 associados, que estão agora num trabalho para tentar abordar o assunto através de palestras, folhetos, peças de teatro. Nós temos um grupo de teatro aqui muito atuante, no sentido de a gente levar esse problema para um nível, vamos dizer assim, aceitável dentro do Aramaçã. Dentro do Aramaçã, nós temos mais ou menos entre 14 e 16 mil jovens até 21 anos de idade. E a gente tem que ter uma política para isso, né? É bom que a gente tenha isso para a turma. E esse é um trabalho que tem que ser feito do clube, juntamente com os pais também, né? É importante a conscientização dos pais nesse que é um problema que tem, queira ou não, é um problema que o clube tem aí. É, o pai é importante, o pai. Porque o pai é o responsável. Não é o clube que é responsável, é o pai que é responsável. A gestão, a diretoria do clube pode ajudar nesse processo, mas não pode resolver o problema. Então, sempre quando a gente tem algum problema relacionado a esse assunto, a família envolvida é trazida para cá para a gente conversar sobre o assunto, né? Tá certo. Esse aí é o Paulo Cunha. Obrigado, Paulo. E muito sucesso aí. Muito obrigado pela NET. Queria aproveitar para agradecer vocês, que vocês realmente são pessoas, assim, abençoadas, que nos ajudam e que estão junto com a gente. A gente não imagina mais o Aramaçã sem poder contar com a participação e a gentileza de vocês. Muito obrigado. Tá certo. Valeu. Esse foi o Paulo Cunha. Estou aqui no cerimonial e no coquetel do aniversário do Aramaçã, 82 anos, e eu estou aqui com a Silvia Cita e a Camila Dias. Camila Dias, que fez aí uma belíssima apresentação no cerimonial. Queria saber da Silvia. A Silvia que está muito tempo à frente do balé do Aramaçã. São mais de 20 anos, é isso mesmo? São 22 anos de profissão, dando aula aqui no clube. E como que é esses 22 anos, trabalhando com a criançada, com pessoas um pouquinho mais velhas, que já estão há muito tempo aí no balé? É ótimo. O balé cresceu bastante, né? Tanto que antigamente eu dava aula sozinha. Aí depois eu não dava mais conta, porque cresceu demais o número de alunos. Foi quando eu convidei a Camila para dar aula comigo. Ela já está, acho que há oito anos. Há oito anos trabalhando comigo. Ela trabalha mais com as crianças e eu já fico mais com a parte dos adultos. Tá certo. E a Camila, que fez uma apresentação aqui muito bonita. Os conselheiros todos aplaudiram. Parabéns. Também muito bonita. Queria que você falasse um pouquinho dessa apresentação sua hoje. É, na verdade é uma peça que a gente apresentou o ano passado, no fim do ano. A gente apresentou o balé completo da Bela Adormecida e foi só uma parte, um pequeno, parte do terceiro ato aí. Entendi. E Silvia, queria que você falasse um pouquinho dos novos projetos aí que tem à frente do balé aqui no Aramaçã. Então, esse ano a gente está se programando para apresentar no final do ano o balé Apapoula Vermelha. Que é um balé de repertório também. E na parte do jazz já é uma surpresa. Teria que assistir o espetáculo para descobrir o que é. E para o pessoal que está assistindo à TV Aramaçã, que tem o interesse, tem criança, que tem esse interesse de entrar no balé. Como que funciona? Olha, é só procurar o departamento de esportes, né? Ou a gente mesmo no departamento feminino. E aí ver os horários das aulas e ver o que se encaixa melhor. A gente orienta. Tá certo, então. Então, essa foi a Silvia, a Camila. Muito sucesso para vocês duas, viu? Obrigada, obrigada. Valeu. Amigos da TV Aramaçã, agora eu estou aqui ao lado do Luiz Antônio Paulino, vice-presidente financeiro, que está aqui também presente no coquetel de aniversário do Clube Atlético Aramaçã. 82 anos e muitas alegrias, né, Paulino? Olá. Olá, boa noite, Eduardo. Boa noite, associados do Aramaçã. Boa noite, telespectadores da TV Aramaçã, que já nasceu campeã e estou à disposição. Essa é a festa muito bonita, proporcionada pelo Conselho Deliberativo, né? E, realmente, estamos aqui nos divertindo bastante nessa festa e bastante animados, vendo todo um histórico do clube, os ex-presidentes aqui presentes. São 48 anos de história com esses ex-presidentes, né? Então, é uma coisa muito emocionante e tem a impressão que agradou a todo mundo. Agora, esse homem que está aqui ao meu lado é o homem do dinheiro no Clube Atlético Aramaçã. Pergunta que fica com o associado. Gostaria de estar perguntando como estão as finanças do Clube Atlético Aramaçã nesse atual momento. Olha, Eduardo, as finanças do Aramaçã estão muito bem. Nós já herdamos, né, um clube bastante bom no aspecto financeiro, tá? E nós conseguimos manter e até dar uma melhorada. Nós temos hoje um índice de liquidez muito bom, né? E nós temos até um dinheiro aguardando aí para fazer ótimos investimentos, né? Investimentos até que o associado está esperando há bastante tempo, né? E eu estava falando com o Paulo Cunha, que é vice-presidente administrativo, a gente comentando um pouquinho sobre o estacionamento, né? Que é um desejo de todo associado um estacionamento próprio para que o associado pare o carro com segurança. Esse é um dos projetos que o Aramaçã tem, né? É, exatamente. Já que você tocou nesse assunto, né? O estacionamento é um anseio do associado, né? De há muito tempo. Então, esse aspecto que você levantou, em que as finanças do clube estão bem, elas estão bem justamente por isso. Nós estamos aguardando, né? A possibilidade de nós implantarmos esse novo projeto aí, que é o estacionamento, né? O anseio de todos, em que nós vamos precisar aí de bastante recursos para isso, né? Então, nós estamos batalhando para isso. Hoje, nós trabalhamos com um orçamento bastante flexível, né? Em que nós conseguimos manter todo esse orçamento aí de uma forma bastante boa para as finanças do clube. E saindo da parte aí do trabalho, você é sócio, sempre está aí aproveitando o clube, joga a bola, aliás, sem modéstia, não precisa ter modéstia aqui na frente, joga bem, tem categoria, recentemente eu fiz um jogo seu. Além desse seu trabalho aqui, a bola faz parte da sua vida também, né? Ah, sim! A bola é uma paixão, né? É uma das minhas paixões. E dentro do Clube Atleta do Caramaçã, isso foi o que eu sempre fiz e faço com muita satisfação, né? Você viu aí esse jogo que você fez, foi a disputa da... a nossa final da Série C do Superstar, né? E, nossa, foi muito bom, né? Com uma cobertura maravilhosa de vocês e nós fizemos aquilo que nós sempre gostamos, que é jogar futebol. Tá certo. Paulino, obrigado pela entrevista, sempre entrevistas agradáveis aqui ao lado do Paulino e parabéns aí pelo seu trabalho, muito sucesso. Muito obrigado, Eduardo, por tudo e parabéns a vocês, a TV Aramaçã, que já nasceu campeã, né? Tá certo. Com esse bordão aí, TV Aramaçã, que já nasceu campeã, continue com a festa. Olá, amigos da TV Aramaçã, estou aqui ao lado do Joaquim, ele que é coordenador do Boliche e também da equipe de pesca Strike, que está presente no Conquitel aqui. Dia aniversário do Aramaçã, 82 anos. Joaquim, queria que você falasse um pouquinho do Boliche, como que está o andamento do Boliche, que tem vários associados que gostam, praticam esse esporte. Olha, felizmente para nós, o Boliche está muito bem. Nós estamos hoje iniciando a segunda semana agora de um torneio de trios, tá? Fechamos o primeiro semestre muito bem, fizemos inclusive uma festa de encerramento muito boa, tá? E agora nós estamos nos preparando para o segundo semestre, temos aí mais três campeonatos pela frente. Para o próximo final de semana, estaremos recebendo aqui no Aramaçã o Clube 1º de Maio, o Santo André e o General Motors Clube de Boliche fazer um torneio de aniversário do clube, tá? Estamos recebendo essas equipes aqui, tá? Estamos também, no dia 1º de setembro, fazendo um torneio entre os coordenadores do Boliche, os patrocinadores do Boliche e a diretoria, também em homenagem ao aniversário do Aramaçã. E eu fiquei sabendo aí que rolou uma baita de uma feijoada aí no último final de semana. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa feijoada aí. É verídico, sim. Fizemos realmente uma feijoada com muito sucesso lá no espaço social, com aproximadamente 320 pessoas comendo com a gente, tá? Uma equipe muito boa trabalhando, sucesso total, fomos muitos elogiados pela feijoada. Tivemos lá um pessoal do pagode, né, para acompanhar nossos festejos lá. Felizmente para nós, saímos de lá muitos elogiados. Além de feijoada, eu estou sabendo que vocês gostam de peixe, por isso que tem a equipe de pesca Strike. Queria que você falasse um pouquinho também, né, dessa equipe já tradicional aqui do Clube Atlético Aramaçã, sempre participando dos torneios. Realmente, estamos aí há 12 anos participando. Já fomos campeões de várias modalidades, tá? Sempre participando e colaborando com as equipes, com os nossos, até com os nossos concorrentes, porque às vezes tem equipes que são jovens, estão começando com a gente, vai lá pedir opiniões, nós colaboramos sempre, entendeu? Afinal de contas, esse clube aqui é uma família, então nós temos que sempre estar juntos com o pessoal e sempre, nunca deixando os amigos como família, tá? Tá certo. Esse foi o Joaquim, coordenador do Boliche e também da equipe Strike de Pesca. TV Aramaçã no coquetel de 82 anos do Clube Atlético Aramaçã. Eu estou ao lado aqui de um dos conselheiros do Aramaçã, o Zezão, que também é presidente da Liga Santo Andréense de Futebol. Zezão, 82 anos, você aí trabalhando juntamente com toda essa atual gestão. Queria que você falasse um pouquinho desse coquetel, desse cerimonial, 82 anos, não é pra qualquer clube, né? Com certeza, 82 anos de Aramaçã, segunda gestão minha de conselheiro. Quando moleque, eu vim aqui na beira do Aramaçã, pra um dia eu vou ser sócio ali. E eu consegui. É gratificante, a gente delibera aqui as preposituras que tem aqui no Aramaçã. E um clube com 82 anos, tem a categoria do Aramaçã, é bom demais. É um dos clubes maiores, bem mais aparelhados, uma diretoria excelente, que tá fazendo esse trabalho bom. E a gente só tem... nós estamos muito gratificantes com isso daí. A gente sabe que o futebol corre em suas veias. Zezão, você que é presidente da Liga Santo Andréense, assim como no Aramaçã. O Aramaçã tem um dos maiores campeonatos amadores do mundo. Como que tá a situação da Liga Santo Andréense de futebol? Fala um pouquinho aí dos campeonatos. Terminou agora o campeonato da primeira divisão, o Real foi campeão? Isso, o Real foi campeão. É uma felicidade do Real em cima do Guaraciaba. Começou domingo passado agora a segunda divisão. Estamos daqui um mês começando a terceira divisão. Eu acho que é a última gestão minha, porque eu tô postulando um cargo maior aí em Santo André. Estamos lançando hoje o Zé Sena do São Jorge, o Samuel do Flamengo como vice. E eu achamos, acho eu e a diretoria, que a gente vai ter um bom retorno dos associados. Futebol, o campeonato, futebol amador, e tá em todo lugar. Tá aqui no Aramaçã, é o carro-chefe do Aramaçã, e é o carro-chefe da nossa cidade. Eu só tenho que agradecer esses quatro anos que eu tô lá na Liga, a compreensão dos dirigentes, de estar aceitando as nossas ideias, não só minha, da minha diretoria. E eu tô, acho que fechando, não, tenho certeza, com chave de ouro. Valeu, Zezão, obrigado. Muito sucesso, viu? Eu que agradeço. Tudo de bom pra vocês. Tá aí. O Zezão, pessoa simpática, sempre presente aqui no Clube Atlético Aramaçã. O Zezão, pessoa simpática, Aplausos. Aplausos. Aplausos.